Vida Animal na TV Vida Animal na TV Vida Animal na TV Vida Animal na TV Adriana, o pessoal de casa, a gente sempre fala aqui no programa sobre maus tratos. O que você tem a dizer sobre essas pessoas que maus tratam os animais? Olha, às vezes a gente não tem nem palavras para falar a realidade do que umas pessoas fazem com os animais. Não tem nenhum porquê de fazer com os animais, porque está fazendo como se fosse uma pessoa, porque tem vida, tem vida própria, tem manifestação de carinho, de afeto, tudo. E ainda tem gente que tem coragem de maltratar, de queimar, de judiar, de chutar. Então, a gente fica indignada só de falar, não tem nem palavras para falar. Já teve algum animal exótico, alguma coisa assim, que o pessoal chamava a atenção onde você passava? Não, não. Nunca cheguei a ter, assim, exótico, assim, um animal diferente, uma cobra, uma aranha, uma coisa assim desse sentido, não, não. E a carreira? Vamos falar da carreira, né? Canta desde pequenininha? Oito anos de idade eu já estava lá cantando. Olha, fiquei sabendo, até a gente estava conversando, você comentou que você deu uma sumida numa festa e ia te achar em cima de um caminhão cantando, né? Fala, pessoal de casa, como foi essa história? Eu tinha sete para oito anos e a gente sempre ia numa festa que tinha em terra boa, né? E nesse dia estava lotado, eu me lembro, assim, que estava cheio de gente mesmo, mais de mil pessoas na festa. E sumi da minha mãe e do meu pai, daí um parente nosso que avisou que eu estava em cima do caminhão, estava lá cantando já, estava com o microfone na mão cantando, não sei o quê, não me lembro de dizer, mas estava cantando. E quando, assim, você começou a levar mais a sério, a cantar para fora, para bares, fazer festas? É, eu, desde os meus 14 anos, eu já toco em bar, né? Tanto é que começou eu, o André, até a minha prima Alessandra, na época, éramos nós três, até fazia parte do grupo Indicador, que a gente tocou várias vezes no Parque Exposição, então a gente fazia a abertura dos shows deles. Daí, depois, cada um seguiu, né? O seu caminho. Deve dizer que você começou a cantar embaixo do chuveiro? Foi o primeiro lugar que você, assim, viu que você tinha o dom para cantar? Isso, acho que foi debaixo do chuveiro. Eu estava conversando com o André semana passada que vocês têm um DVD, né? Um DVD de apresentação desse novo trabalho, né? Banda Desacato morreu agora, é a André e a Adriana. Isso, agora, André, a gente fez esse, que você participou, claro. E só para divulgação, porque geralmente o pessoal pedia, ah, qual é o som de vocês, o que vocês fazem? Qual o estilo de música? Falei assim, ah, vamos fazer um DVDzinho, para divulgar o nosso trabalho. E foi aí que começou, o pessoal que não conhecia, começou a conhecer. Gente, nós temos que mandar você lá para aquele programa que tem o, como fala, os imitadores. É, porque, gente, parece que nós estamos com a caça a ela aqui, vamos conferir agora no vídeo. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Adriana, vamos para o pessoal de casa, já curtir esse sonsaço aí, já deve estar todo mundo, nossa, que voz é essa? Qual é a segunda dica do seu animal de estimação? Companheiro Vamos ver se você adivinha, mas enquanto você fica em casa tentando adivinhar qual é o animal de estimação da Adriana, vamos continuar nesse bate-papo gostoso. Mas, Adriana, vocês cantam toda sexta-feira no Coração Brasileiro? Aí, o pessoal que não conhece o nosso trabalho, ou mesmo o pessoal que já conhece, a gente está toda sexta-feira no Coração Brasileiro, a partir das 21h30. Som legal, pode dançar, fica à vontade, vale a pena. Vamos falar um pouquinho mais, tem DVD, CD surgindo por aí? Bom, a gente está começando a mexer no nosso CD, né? Então, aos poucos vai surgindo isso, não é uma coisa que está certa já, mas a gente está seguindo o caminho, está surgindo, está surgindo. Mas, olha, deixa eu perguntar outra coisa, tem as pessoas em casa, muitas pessoas, assim, queiram adquirir animais de estimação, sabe? Qual o seu recado, que você deixaria aí a mensagem para esse pessoal que está querendo adquirir, ou adotar, ou comprar um animal de estimação? Poderia dizer que, gente, vale a pena, sim, porque tem muitos animaizinhos soltos na rua, que o pessoal abandona, e nada melhor que ter em casa um animal para te dar um carinho, porque eles te entendem, com certeza te entendem. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa para você, como nasceu essa parceria sua e do seu primo, o André? Eu, o André, já cantava há muito tempo atrás, daí ele parou, foi mexer com animais, né? E deu uma afastada, daí nisso só continuou meu tio e eu, né, fazendo os sons, e ele resolveu voltar, e eu achei maravilhoso, né? Adriana, o André esqueceu de falar na semana passada que o pessoal também pode estar encontrando vídeos de vocês no YouTube, mas como que o pessoal pode estar fazendo para poder estar contratando vocês para eventos? Tá, pode ser no telefone 8439-0229 ou no andréadriana.com Mas agora vamos para um bate-bola, tá? Família? Tudo Amor? É o alicerce de tudo, né? Amigos? Não pode faltar Mãe? Companheira Pai? O meu, o meu pai Tem medo da morte? Medo da morte eu não tenho, eu tenho medo do jeito que eu vou morrer E vida? Pra ser vivida De Adriana pra Adriana? Sempre em aprendizagem Carreira? Músico no Brasil, no Maringá, é complicado Deus? Deus é amor E agora qual que é a terceira dica e última, né? Antes da gente revelar o seu animal de estimação? Fiel Hoje ela tá tudo religiosa Deus é fiel, né? Já tá tudo religioso aqui Mas vamos pra uma última palinha, uma música sua Enquanto o pessoal aí de casa fica tentando descobrir qual é o seu animal de estimação Vamos lá? Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Conhecei agora Esse famosíssimo, esse artista da semana, na verdade Da casa, né? Qual é o seu animal de estimação? Vai lá buscar pra gente Olha, é um au au É um cachorro É um cachorro Qual que é a raça dele? Esse é o Ilhasa Ilhasa, como que é o nome dele? Esse é o Nicky Né, Nicky? É o bebê, né? É o bebezinho Hoje ele tá tímido, ele tá quietinho Mas ele é brincadeira Não é fácil, não Tá de roupinha de frio e tudo Olha, dá uma Olha aqui, olha Dá um look Dá um look aqui no visual do menino É poderoso Há quanto tempo você tem o Nicky? O Nicky vai fazer um ano que a gente tá com ele É, um ano Ele era da minha prima Daí minha prima ia dar a ele Daí antes dela dar, a gente falou Não, dá pra gente que a gente cuida dele E é companheiro, né? É companheiro, é tudo, né? Ele, olha, ele é fiel Mas é terrível também Mas não tem como Não tem como ficar sem Vida Animal na TV